Eu penso mesmo nele, no sofrimento dele. Eu penso no sofrimento dele. É muito difícil ele querer fazer uma coisa e não conseguir terminar. Ele começou a apresentar com dois aninhos, um ano e meio, ele começou a apresentar distúrbios sociais. A gente ia para alguns lugares, ele não conseguia se comportar de uma maneira adequada. É uma criança que a gente dá ordens e ele não obedece. A família é toda doença, é um desgaste emocional muito grande. O transtorno de déficit de atenção com a imperatividade, ou TDAH, como é reconhecido em sigla no meio acadêmico, tem uma forte carga genética. A desordem química, predominantemente hereditária, acontece na parte frontal do cérebro. Os neurotransmissores que fazem a comunicação entre um neurônio e outro não são absorvidos de maneira apropriada, o que faz com que a área responsável pela capacidade de prestar atenção, pelo autocontrole e planejamento, fique afetada. O distúrbio, capaz de provocar danos na qualidade de vida do paciente, pode ser notado desde a primeira infância. Ana Clara, como será chamada psicóloga, mãe de uma criança de 7 anos que foi diagnosticada com TDAH e o marido dela, identificado nesta reportagem como Paulo, não tinham ideia do que estariam por viver na luta diária pelos acertos com o filho. Falei, bom, ele deve ter algum transtorno noturno para ele ter essa agitação que ele tem e não conseguir ter esse sono tranquilo como toda criança. Depois surgiram as primeiras pistas. Eu comecei a comentar com outros colegas, e o meu também é assim. Aí o meu foi no médico e falou que é hiperativo. Aí eu falei, pô, o que é isso hiperativo? O hiperativo primeiro é que a criança não pára de correr um minuto. Ser desorganizado, desatento, inquieto, escalar coisas, falar demais, não concluir tarefas, responder perguntas antes mesmo delas serem concluídas, fazem parte do comportamento de uma criança sem que ela tenha necessariamente TDAH. O diagnóstico exige do médico observação, persistência e muita investigação. Entre essa percepção e o encaminhamento, nem sempre o tempo é curto. Algumas vezes leva-se anos até o encaminhamento para uma avaliação inicial. Mas é lógico que quanto mais intenso for o distúrbio, mais fácil fica a identificação. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto